Milhares de tunisinos, bem como a central sindical UGTT, continuam a exigir a demissão do governo, por este incluir sete figuras do regime do presidente de posto Ben Ali. A UGTT convocou para esta quinta-feira uma greve geral na cidade de Sidibuzi de Berço da Revolta e em toda a região para pressionar a demissão do governo. Espera-se também o anúncio de uma remodelação ministerial, mas subsistem dúvidas sobre se isso irá acalmar os milhares de manifestantes que, em todo o país, contestam o executivo de Mohamed Ganoushi.